Esse é o som da luna Luna, luna Eu sei como vamos descobrir o mistério das bolhas redondas A gente vai fazer de conta que era bolha de sabão Legal! Somos bolhas de sabão! Oh, eu sei girar mais rápido Vamos tentar virar outro formato Eu não consigo Eu estico, estico, mas sempre volto a ficar redondo Opa! Cuidado para não estourar Não dá para ter outro formato Mas por que será? Por que elas são redondas? Ah, eu queria ter formato de tubarão Não adianta, Júpiter A gente é sempre, sempre redonda Nossa! Olha! Elas também são redondas Por que será que toda bolha de sabão é redonda? Por que esse é o nosso formato de bolhas Ora bolas Redondondondonda Ela disse Ela disse redondondonda Essa bolha é engraçada Estavam com saudades de mim? Voltei Será que alguém me sobra aí? Ah, eu adoro flutuar Coisas de bolha Por isso que a gente é redonda Por isso que a gente é redonda Para flutuar melhor Para responder sua pergunta Outra pergunta O que temos dentro de nós? Sabão Dentro, Júpiter Dentro da bolha Um furão? Oh, errei Sua vez, menina bolha de sabão Você sabe a resposta? Eu sei Dentro da bolha de sabão Tem ar E a resposta está Está E E Elefante A resposta está Exata Yey! Bom, bom, bom Somos feitas de água e sabão Bom, 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 bom Bom, bom, bom Somos feitas de água e sabão Bom, 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 bom O sabão nos dá presente Uma roupa transparente Uma película flexível e reluzente Pra gente nascer basta alguém nos soprar E nossa roupa bolha é encher de água Calma, espera, a gente é uma esfera, já sei Sim Por que somos redondas Você deve se perguntar Sim A gente não tem escolha A pressão do ar é igual em toda bolha Bom, bom, bom Somos feitas de água e sabão Bom, 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 bom Somos feitas de água e sabão Bom, 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 bom Vamos fazer de conta que a gente era astronauta E vamos procurar pelas constelações lá no espaço Somos astronautas Legal Eu sou o astronauta Júpiter E eu sou o astronauta cientista Luna Também quero ser um astronauta cientista Olha, uma estrela Você acha que ela é de alguma constelação? Não, Claudio As estrelas das constelações ficam bem pertinho uma da outra Que nem nas brincadeiras de ligapontos Ah Vamos conversar com ela Oi Estrela, eu sou a Luna Estamos procurando a constelação do escorpião Você sabe onde ele mora? Quem? Escorpião? Claro, somos constelações vizinhas Você também é de uma constelação? Uau Mas cadê as outras estrelas? Sabe, Luna Ao contrário do que muitos imaginam As estrelas de uma constelação Não ficam tão juntinhas como parece lá na Terra Não? Precisa notar isso? Não Na verdade, estamos muito distantes umas das outras Uau Uau A ursa A ursa A ursa maior É ela É ela É ela Cada constelação Tem seu nome e sua história Quem nos vê no céu Nos carrega pra sempre na memória Olha o escorpião Olha o escorpião Estamos no escorpião Alguns acham que somos poucas Que ideia de escapida Somos oitenta e oito Somos oitenta e oito Constelações conhecidas Oito, oito, oito Somos oitenta e oito Oito, oito, oito Já imagino isso no biscoito Oito, oito, oito Somos oitenta e oito Oito, oito, oito Somos oitenta e oito Oito, oito, oito Bom, nem todos têm que fazer de conta. Somos gatos! Eu continuo com o meu bigode. Olha onde eu consigo colocar o pé. Ou é uma pata? Nove, dez, onze, doze. Eu tenho doze bigodinhas. Eu tenho dez. Eu tenho doze também, Luna. Igual a você. Como é fácil saltar sendo gato. Moleza. Só um impulsinho e pronto. Somos muito flexíveis. Isso é incrível. Se meus bigodes passam, eu também passo. A Luna estava certa. A gente usa os bigodes para calcular os espaços. Você está aí, Cláudio? Sim! É só usar o bigode e atravessar o buraco da cerca. Eu não consigo passar. Mas eu posso pular. Mamãe! Onde você estava? Procuramos tanto você. Ah, esse buraco na cerca. Ele deve ter passado sem a gente perceber. Oi, eu sou o Plínio. E vocês, quem são? Somos gatos, horas bolas. Miau! Ei, nada disso, Cláudio. Plínio, somos vizinhos. Eu sou a Luna. Lembra? A gente está tentando descobrir para que serve o bigode do gato. Eu usei os belos para calcular o espaço na cerca que divide o quintal. Igualzinho no experimento. Preciso me lembrar disso. Então é para isso que serve o bigode? Também. Mas eles servem para outras coisas. Você acha que o gato só sabe miar e pular? E o que mais você sabe sobre o gato? Temos boa visão, ótimo tato, excelente paladar e olfato. E o bigode, ele também faz parte do nosso sistema sensorial. Você sabe que nós gatos somos bons em saltar? Mas aposto que não sabe que usamos nossos bigodes para nos orientar. Uau! Uau! Essa é a melhor experiência de todas! Para calcular a altura e a distância e não se espatifar, nada melhor do que usar o bigode para nos ajudar. Alguém aí quer arriscar? Então é para isso que serve? Ter bigode é legal. No claro ou no escuro, o bigode é um porto seguro. Quanto maior e mais longo, pior para o pernilongo. E para terminar essa canção, um momento de observação. Os bigodes também demonstram a nossa emoção. A gente vai fazer de conta que a gente era balão e entender o que precisamos fazer para o balão subir lá para o céu. Não é legal? Eu quero ser um balão bem colorido. Somos balões! Júpiter, você ficou bem bonito e bem colorido. Você ficou bem peludo. Eu não sou apeludo. Estamos amarrados. Não podemos voar sem soltar as cordas. Como vamos fazer? Boa ideia, Cláudio! Agora só temos que soltar o saquinho de areia para podermos subir lá para o céu. É para já! Será que minha roupa peluda de balão que está me fazendo sentir esse calorão? Também estou com calor. Eu também! Olha! O calor está vindo de dentro da gente! Quem fez essa fogueira no nosso balão, Luna? Acho que não é uma fogueira. Eu tenho um também. É, tem sim. Mas pelo jeito, é esse ar quente do fogo que está fazendo a gente subir cada vez mais para o céu. Oh! Parece que ele deixa a gente mais leve. Então é por isso que a gente sobe? Por causa desse ar quente dentro do balão? A gente sobe por causa do ar quente. E voa por causa do vento. Mas balões! Acho que é um desfile! Sobe, sobe, esquenta, esquenta, gente, sobe. Como assim a gente aquece e sobe? Calma, gente, explica, não se afobe. É que fora do balão o ar é frio e pesado. Já o ar de dentro do balão é leve e quente. Tão leve e tão quente Que levanta a gente Eu não disse! E bate o vento, a gente voa Se a rajada for boa Dá pra ir até Lisboa Sobe, sobe, esquenta Esquenta, a gente sobe A gente vai Vai fazer de conta que era um grãozinho de sal Pra podermos descobrir Como nós vamos parar lá no mar É isso! Somos grãos de sal! Olha! A onda! O que tá acontecendo? Parece que... Que estamos nos dissolvendo na água Eu sou dois? Eu também Curioso! Somos dois em um só E estamos desmanchando! Mas essa água não tá salgada, Luna É mesmo! É água doce! Estamos em um rio! Ué! O que a gente tá fazendo aqui? Pensei que a gente estava no mar Ai, ai! Acho que nós vamos cair! Olha! Os grãos de sal estão saindo das pedras É isso! É daí que vem o sal É legal ser grão de sal Essa é a melhor experiência de todas! Uma baleia! Onde? Onde? Pulou aqui bem pertinho de mim Não era uma baleia Era só um peixinho Ele só parecia grande Porque a gente tá muito pequeno Estamos mergulhando Então é isso! Nós nascemos nas rochas E as águas dos rios Trazem a gente até o mar E deixa a água do mar salgadinha Salgadinho! Espero que aquele peixe baleia Não queira temperar o almoço dele com a gente Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura E quando fura vem o sal Que pro mar não é nada mal O grão vem do rio nadando Depois no mar vai mergulhando Ele vai deixando Seu gostinho salgado Agora eu sou um grão de sal E eu ainda sou um cavalo marinho E no mar todo o sal se encontra Olá, como vai? Tudo bem? Cada um traz o sal de onde veio Não importa quem chegou primeiro Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura 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 Tanto bate até que fura